Estamos na temporada de balanços, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e a minha ideia é trazer para você de maneira bem objetiva, direto ao ponto, os resultados daquelas empresas que os investidores Robinhooders mais gostam, tanto no Brasil quanto na terra do tio Sam. No vídeo de hoje eu vou abordar duas empresas super importantes para a Bolsa Brasileira, duas ligadas a commodities, uma a petróleo, que é a Petrobras, e a outra ao minério de ferro, que é a Vale. Eu peço para que você deixe nos comentários o que você gostaria de ver aqui nos próximos vídeos em relação à análise de empresas. Pode ser um segmento específico? Ah, Rob, é energia elétrica no Brasil. Ah, fala dos bancões, Santander, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú. Ah, fala de empresas tech nos Estados Unidos, a Alphabet, a Meta, a Microsoft. Fique super à vontade aqui nos comentários. E para quem está me conhecendo agora, seja muito bem-vindo em primeiro lugar, e saiba que eu sou analista CNPI certificado pela PIMEC, então eu posso falar tranquilamente sobre os valores imobiliários que a gente vai ver aqui hoje. E para aqueles que pretendem se aprofundar mais ainda na estratégia dos Robinhooders, aqui nós temos o Hackianual Street, o link está na descrição, é para investimentos no exterior, mas para quem gosta de investimentos no Brasil, é o Fórmula de Omaha, o link também está na descrição. Vou começar falando da Vale. Antes dos resultados, a gente tem que entender o contexto atual em que a Vale está inserida, os preços das commodities caíram no segundo trimestre de 2022. Os bancos centrais, não só o brasileiro, todos os bancos centrais importantes ao redor do mundo estão tentando bater de frente com a inflação. E qual que é a forma que você tem para controlar esse processo inflacionário, que está bastante avançado mundo afora? Elevando as taxas de juros. Mas quando você eleva as taxas de juros, a economia real acaba esfriando. Por quê? Tanto para os consumidores, quanto para os empreendedores, para os empresários, para você tomar dinheiro emprestado acaba ficando mais caro. Isso faz com que o pezinho no freio seja acionado. Consequentemente, isso leva a temores de recessão e, consequentemente, menor demanda por muitas commodities, principalmente o minério de ferro, que é o carro-chefe da Vale. Um insight importantíssimo especificamente sobre a Vale é que ela é a maior mineradora de minério de ferro do mundo e uma das mais importantes fornecedoras para a indústria siderúrgica mundial. E, aqui vem o pulo do gato, altamente dependente da demanda da China por matérias-primas. E considero um ponto de atenção para o investidor, até um ponto de curiosidade bacana de você saber. Uma das desvantagens que a Vale tem para as competidoras australianas, saiba que na Austrália tem competidoras da Vale, é o custo adicional do frete para você enviar o minério de ferro para a China. A Austrália tem uma proximidade da China muito maior do que o Brasil. Mas, em contrapartida, a qualidade dos produtos da Vale é diferenciada em relação a outras exploradoras mundo afora. Então, isso é um ponto positivo para a empresa brasileira. Quando a gente vai para o resultado mais atualizado do segundo trimestre de 2022, aqui você percebe a Vale teve um ganho positivo devido à alta do volume. Ela vendeu mais minérios. Então, isso, consequentemente, é um ponto positivo. Só que o preço, em contrapartida, está vendo? Eu estou passando o mouse, ele acabou tendo uma redução. Então, a Vale ganhou no volume, mas a Vale perdeu no preço do minério de ferro. E o EBITDA, que é isso aqui que você está vendo aqui embaixo, que significa resultados operacionais, ou seja, tudo aquilo que a empresa conseguiu de receitas, menos as despesas para manter o seu negócio ativo. Aqui não entra na conta as despesas financeiras com juros, a depreciação, a amortização e os impostos que a Vale tem que pagar no Brasil. Então, o EBITDA é uma métrica do resultado, de fato, do negócio, antes de tudo isso que eu comentei contigo. O EBITDA foi de 5 bilhões e 500 milhões de dólares, sendo que isso é um resultado 840 milhões de dólares, abaixo dos três primeiros meses de 2022. E outro ponto importante, você viu que eu ressaltei em dólares. A gente também vai ver da Petrobras e eu vou trazer em dólares. Por que é importante a gente ver em dólares esses resultados? Primeiro, porque dá para você comparar com os competidores globais, tanto da Vale quanto da Petro, os resultados deles são todos em dólares. E segundo, quando a gente fala de commodities, não podemos deixar de lado o fato de que eles são negociados em dólares. E quando a gente vai para o lucro, que é a última linha do demonstrativo de resultados, a linha mais importante, por sinal, para os investidores, no segundo trimestre, a Vale teve um lucro de 4 bilhões de dólares. É um pouquinho inferior aos 4 bilhões e 450, quase 4 bilhões e meio de dólar que ela teve no primeiro tri de 2022. E bem inferior ao segundo trimestre de 2021, que a Vale teve um resultado excepcional de 8 bi de lucro em dólar. Então, para resumir o resultado da Vale, você tem que lembrar disso daqui. Teve queda nos preços do minério de ferro, também teve queda no preço do cobre, maiores custos de frete, mas isso foi parcialmente compensado por maiores volumes de venda do minério de ferro. Infelizmente, algum tempo atrás, a Vale passou por um acidente terrível, todo mundo deve se recordar, de Brumadinho. E aqui eu estou destacando para você as despesas e as provisões, também relacionadas a todo o acidente que ocorreu em Brumadinho. Você percebe que o impacto de tudo aquilo que a Vale precisa pagar, de acordos, doações, as despesas, reparações, indenizações trabalhistas, individuais para as pessoas, acaba atingindo 15 bilhões e meio de dólares, somando tudo. Esse é o impacto. Até o momento, já foi pago 7 bi e meio, então tem mais uma quantia para você pagar, que seria mais ou menos a metade. E um ponto muito importante que você, como investidor, tem que perceber em qualquer empresa que seja, mas principalmente nessas empresas de comórcios, é endividamento. Hoje, a Vale tem 12 bilhões e meio de dólares em dívida bruta, ou seja, dívida que vence em até 12 meses, dívida que passa de 12 meses, arrendamentos, e aí você subtrai o quanto de dinheiro que ela tem em caixa, e equivalentes de caixa, que são aplicações financeiras com liquidez imediata. Ela tem aqui 7 bilhões e 233 milhões. Então, você pega a dívida bruta, diminui aqui o caixa, equivalente de caixa, você chega à dívida líquida de 5 bi e 375. E se você for super cauteloso, que eu sempre gosto de ser mais conservador nas análises, você soma a dívida líquida, mais tudo aquilo que a Vale tem de passivos relacionados aos acidentes de Brumadinho, de Samarco e também o Refis, por conta de impostos atrasados da Vale, que ela precisa quitar isso. Neste caso, a dívida líquida, somando esses outros pontos que eu mencionei para você, seria de 18 bi e meio. E como é que faz para você saber se a Vale tem capacidade de pagar isso ou não? É um indicador chamado dívida líquida EBITDA, que é exatamente esse que eu estou mostrando para você. Então, a gente pegou toda essa dívida aqui, incluindo todos os passivos dos acidentes, e a gente divide pelos resultados operacionais da Vale dos últimos 12 meses. Até deixei destacado aqui embaixo para você entender como que eu cheguei nesse EBITDA. Eu peguei o EBITDA dos seis primeiros meses de 2022 e multipliquei por dois para a gente ter mais ou menos uma ideia do que pode ser o EBITDA de 2022. É claro que pode ser maior, pode ser menor, mas é legal para a gente dar uma estimativa. Nesse caso, deu um indicador de 0,8. Ou seja, a Vale precisaria, com base nos seus resultados operacionais de menos de um ano, para quitar toda essa dívida que ela tem. Então, esse indicador mostra que é uma dívida muito tranquila, muito bem gerenciada, extremamente saudável. Para resumir até agora o ano da Vale, eu coloquei aqui nesta coluna os seis primeiros meses de 2022 e nesta coluna os seis primeiros meses de 2021. E os principais tópicos, as receitas, o EBITDA, o lucro líquido e o fluxo de caixa livre. Você percebe que teve uma queda em todos eles, mas é que em 2021 a comparação acaba sendo realmente difícil de você bater, porque em 2021 o preço do minério de ferro estava nas alturas e a Vale surfou muito bem essa onda. Óbvio que ela teve uma lucratividade extraordinária. Agora, com todos aqueles motivos que eu acabei de explicar para você, os resultados da Vale não estão ruins, mas é difícil você comparar com o ano anterior. E para o pessoal que gosta de renda passiva, a Vale aprovou 3 bilhões de dólares em dividendos e juros sobre capital próprio. Eles vão ser pagos agora já em setembro para os investidores. E ela continua com o seu programa de recompra de 500 milhões de ações. O programa de recompra de ações acaba sendo vantajoso para o investidor de longo prazo quando ocorre em uma empresa que tende a ter resultados bons. Por quê? Porque a sua fatia como investidor naquela empresa acaba aumentando, porque ela retira várias ações do mercado. E aí você não precisou investir o seu dinheiro para aumentar a sua participação na empresa, mas isso acabou ocorrendo através do benefício da recompra de ações. Agora vamos para a Petro, já começando com o Insight. Em 2021, ela produziu 2,8 milhões de barris por dia. Isso corresponde a 83% da produção brasileira. Ao final de 2021, a Petro operava 12 refinarias no Brasil com capacidade de 1,9 milhões de barris por dia. Especificamente o segundo trimestre da Petro, ela teve um resultado operacional de 20 bilhões de dólares, crescimento de 34% comparado aos três primeiros meses de 2022, e o fluxo de caixa livre de quase 13 bilhões de dólares, um crescimento 61%. O que aconteceu nesse período que ajudou muito os resultados da Petro? Primeiro, a valorização do petróleo, que é isso aqui que você está vendo, o Brents, que é uma medida de petróleo utilizada no mercado mundial, somado com o melhor resultado com a venda de derivados e gás natural. O que é derivados? Gasolina, diesel, já vou mostrar para você. Então aqui que eu deixei destacado o quadradinho amarelo, é os seis primeiros meses de 2022 comparado com os seis primeiros meses de 2021. Quando a gente vai para a linha do diesel, teve 70,6% de crescimento aqui no faturamento com venda de diesel. Aqui a gasolina cresceu 68% no faturamento da Petro. A gente teve quiroxene de aviação crescendo 189%. Tudo isso que eu estou mostrando para você aqui na parte de cima é o mercado interno, ou seja, as vendas da Petro dentro do território brasileiro. E quando a gente vai para o mercado externo, dá uma olhada aqui embaixo, acompanha o mouse passando. O petróleo teve também um crescimento de 38% e o óleo combustível crescimento de 69%. Então a Petro aproveitou muito bem a valorização do petróleo e consequentemente dos seus derivados, diesel, gasolina, o quiroxene de aviação, para dar aquele up nos seus resultados. E aqui está a prova para você. Vamos dar uma olhada agora no endividamento da Petro. Hoje ela está com 53 bilhões de dólares de dívida bruta e arrendamentos, que eu já expliquei para você o que é dívida bruta. E aqui embaixo você vê que ela tem em caixa 19 bilhões de dólares. Então você pega um, subtrai pelo outro e vai chegar na dívida líquida de 34 bilhões. Beleza! E agora a gente faz aquele indicador que você já sabe como funciona. Dívida líquida EBITDA. E você vê que hoje a Petro tem aqui 0,5%. Ou seja, ela precisaria de meio ano de resultados operacionais para quitar toda a sua dívida. Então para resumir aqui, olha só. Primeiro 6 meses de 2022 e primeiro 6 meses de 2021. Você percebe que todas as linhas aqui que você está vendo, a Petro teve melhora. E uma boa melhora, tanto na receita, tanto no lucro, no fluxo de caixa. Realmente aí os 6 meses iniciais de 2022 muito positivos para a Petro. E para o pessoal que gosta de renda passiva, presta atenção, recado importante. Ela aprovou a distribuição de dividendos de R$6,73 por ação. Seja a preferencial, que é a PN, a Petro 4, quanto a ordinária, que é a Petro 3. Vai receber R$6,73. A primeira parcela vai ser pago dia 31 de agosto. Presta atenção, R$3,36 vai ser a primeira parcela. E a segunda parcela de R$3,36 será paga dia 20 de setembro. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro.